Música Movimentações que respeitam uma sequência pré-estabelecida, prevista em um CTGATAR, no qual as movimentações de ataque e defesa devam corresponder ao descrito neste documento, são algumas das características que definem a boa prática e o aprendizado no Kenjutsu Ipomei Awase. O Kenjutsu, a arte da espada, é reconhecido geralmente como arte combativa. Começa sempre com a espada desembainhada, já com uma intenção agressiva. Os ensinos sistemáticos, históricos, primeiramente registrados da espada longa japonesa, começarão aproximadamente em 800 d.C. Todos que praticam o Awase, em especial no Kenjutsu, que nesta videoaula serão apresentados os aspectos iniciais referentes à primeira movimentação desta sequência, começam a perceber que, para a execução de uma determinada técnica, além da exercitação do corpo para que a movimentação possa ser assimilada, é necessário também perceber as particularidades históricas que são incrustadas na identidade de cada Dojo ou Ryo. Assim, é a referência lógica em relação ao Seitegata. Antes de iniciar o estudo do Ipomê Awase de Kenjutsu, o estudante passa por estágios iniciais de aprendizado que constam no programa de Kenjutsu do Kase Noriyu Buguei, estudando primeiramente o Ipomê Suburi, momento em que poderá abstrair os primeiros conceitos acerca da espada japonesa, no que diz respeito à adaptação corporal, movimentações e conhecimento de suas limitações e como superá-las. A seguir, na prática do Ipomê Subodosá, prática a dois, poderá do praticante, Tori, juntamente com o oponente, o que? Verificar o aprendizado obtido no Ipomê Suburi, acrescido do ajuste de maai, movimentação, tempo e colocações de cortes peculiares a essa etapa do aprendizado. Em um estudo inicial, pode-se dizer que o Ipomê Awase de Kenjutsu apresenta algumas características marcantes. Uma delas é o fato de o Tori começar a ter os primeiros entendimentos acerca da adoção de posturas intermediárias durante as movimentações, estudando seus flancos, guardas e oportunidades. Outra característica diz respeito à movimentação do Tori, pelo fato de que, nesses estudos, há o início do aprendizado de movimentações de um lado para o outro durante a movimentação do Kei, ou seja, a movimentação bilateral ao mesmo tempo em que ataques são desferidos. É nesse momento que o praticante, através da exercitação e repetição dos movimentos, começa a obter algumas das primeiras verificações de até onde pode ir e até onde não pode ir em suas movimentações, aprimorando assim as montanhas de maai, aplicações de cortes, correlacionando ao estudo do Ipomê Kiritusuke, os dez cortes iniciais do Kenjutsu, a adoção de posturas, kamai, sejam elas no início da movimentação ou em instantes intermediárias durante a execução do movimento. Historicamente, muitos mestres, desde os tempos antigos, tinham na aplicação de exercícios uma forma de conhecimento e aceitação de um aluno em uma escola, pelo fato de que, em determinados tipos de exercícios, poderiam ser verificados a índole e o comprometimento deste aluno para com seu professor e a escola que ele representa. A seguir, apresentaremos o exemplo deste exercício. Este exercício é efetuado com o praticante ficando em base, com a espada alinhada com o hará e mantendo o hará relaxado. A seguir, deve efetuar um Yodan Makogiri, inspirando ao efetuar o movimento ascendente da espada e expirando no movimento descendente, mantendo-se o hará, a parte posterior da coxa e os glúteos contraídos. A UAC tem como significado encaixe, unir, juntar ou colocar um de frente ao outro. Segundo estudiosos, para a prática das artes de guerra, denominadas em japonês Bujutsu, e, em especial, no Kenjutsu Itome A UAC, objeto de análise neste vídeo, A UAC pode ser definido como um treinamento executado entre Uke e Turin, onde estes fazem os movimentos juntos, em harmonia. Um aspecto a ser refaltado no que transferem a execução do Itome ao ato de Kenjutsu é o fato de as movimentações ocorrerem em Ayuti, termo japonês que significa golpeando um ao outro simultaneamente, em partos múltiplos ou turnos. O Ayuti pode ser verificado de maneira mais clara no vídeo abaixo, onde podemos analisar e selecionar cada movimentação em uma linha temporal. Pode-se notar que, a cada intervalo nos movimentos destacados, temos o Ayuti, pois tanto que, quando o Tori, movimentam-se e golpeiam-se simultaneamente, e em tempos harmônicos, reafirmando assim, uma das características básicas da sequência do Itome ao AC de Kenjutsu. Visível em várias disciplinas, e, de maneira especial, no Batojutsu, Iaijutsu e Kenjutsu, o Metsuke, dá ao Ryusha, praticante de uma escola tradicional, um ponto de observação mais abrangente da situação em que se encontra. É uma forma de olhar mais profunda, e nem por isso menos atenta. Fazia-se comum, no passado, adversários imaginarem todo o decorrer do confronto, antes mesmo desse se iniciar. Acreditava-se enxergar através dos olhos da alma, e assim, descobrir a estratégia oposta. O Metsuke, é o início de uma grande jornada, em torno do desenvolvimento das técnicas. Ele nos leva a perceber o quão vasto é nosso ambiente, e melhora a percepção em relação ao mundo. Kamai, é formado pelos kanjis, Kama, que para este caso, pode ser traduzido como postura, e o ideograma do alfabeto Hiragana, e, que, se juntando ao kanji anterior, formam a palavra Kamai, dando o sentido de postura, base ou guarda. Muito antes de ser um simples estudo de posturas, guardas ou bases, a prática do Kamai no Gikou, exige de que o praticante, alguns fundamentos importantes, como o restringamento espiritual, e também que haja a separação entre mente e cérebro, com o objetivo de que a prática se acerte, da forma e visão, como era praticada por nossos antepassados no Japão. Especialmente no Kenji, onde o estudante mantém uma relação intimista com sua arma, de forma a se autoconhecer, este estudo das posturas, se mostra mais importante e ícone em seu conteúdo, pois a grande variedade de posturas existentes, leva o estudante a encarar o Kamai no Gikou, como é o decisivo na execução de sua técnica, e um fator de estratégia dentro de uma batalha. Na sequência de Kenjutsu e Pome Awase, em seu primeiro movimento, ambos os praticantes mensuram uma ai inicial, através do Seiya no Kamai, postura em que o espada está aproximadamente na altura dos olhos, em instantes de contemplação com todo o ambiente, para, em seguida, adotarem a postura característica nessa sequência do Kenjutsu e Pome Awase, Inno Kamai. Inno Kamai, postura em que o espada fica escondida, é a postura onde o praticante, a partir da execução do Kamai, dá a entender ao seu oponente, que está sendo feito um convite para um ataque, pois, a parte frontal do seu corpo, fica totalmente exposta. No entanto, a colocação da espada escondida, ao lado do rosto do praticante, bem como a correta posição do Hará, mão de braço, além do quadril e perna, permitem que o corpo esteja em condição, de fornecer uma resposta imediata a um ataque. Vejamos a seguir, alguns erros comuns, na evolução deste Kamai. E aí